E aí pessoal, como vocês aí? Mais um vídeo do canal Lona Roça aí, já se inscrevam e deixa o like, hein pessoal? Pessoal, hoje é 11 de junho, hoje é sábado e eu tô aqui no Rio pra ver vocês aqui como é que tá o Rio, né? O Rio já tá com bem pouca água, já tá aguentando até bem pelos ricos sem chover, né? Acho que o Rio mesmo assim pra chegar, agora foi no mês de... Acho que foi em fevereiro, ou fevereiro, março parece, que chegou umas águas aí, mas de lá pra cá, ele tá mantendo quase essa água direta aí, ó. Vocês podem ver aí, né? Muita água, mas é um agulho que já ajuda, né? Eu acho que esse mês de junho ainda ele vai correr água ainda, já tem um pouco d'água ainda, e se o tempo refrescar, que aqui dá um librineiro aí, ele aguenta mais, segurar mais água, né? Não acredito que esse mês de... de junho ele vai segurar água ainda. Eu vou virar a cama, vou mostrar pra vocês aí. Olha aí pra vocês verem aí, ó. Tá com bastante água ainda. Água descendo aí. Água que tá tendo no Rio, é essa daqui, ó. Se segurar suando todinho água dessa, era bom demais, viu? Ó, pra vocês verem, ó. Essa é a água que tem no Rio. Ó. Pra baixo pra vocês verem. Os matas tá... A primeira do Rio tá meio verde, mas os matas tá tudo seco já, o seu papel, os capinhas tá começando a ficar mais seco, ó. Hoje o céu tá limpo, sem nenhuma nuvem. Ó, os poços aí. Aqui, eu acredito ainda que, mesmo que se secar, os poços ainda aguentam até... Dependendo, até no final de julho aí. De julho pra agosto. Dependendo, né? De como for indo o Rio. As águas que vocês estão vendo, é essa daí, ó. Hoje é uma aguinha bem... Bem pouca. E tá gelada a água. Faz frio. A madrugada, essa semana, fez... 13 graus aqui na região, aqui. No município aqui de Rio do Pires. Eu moro no sítio Riacho Fundo. Faz um friozinho. As águas que tá descendo aí, ó. É uma aguinha boa. Na seca aí, de setembro e tudo aí. Isso aqui só tá o Arião. Pode ser... Assim, ele tem água desde o mês de novembro. Então, lá já se vai aí uns... De sete a oito meses que tá com água aí. Pra vocês verem aí, ó. Ele botou grandes cheias. No mês de dezembro. E hoje se encontra assim, ó. Quase seco. É isso aí. Quem gostou desse vídeo aí, se inscrevam. Deixa um like aí. Pra tá aí, se inscrevam no canal, hein, pessoal. É isso aí, pessoal. Até o próximo, pessoal. Falou!